Um homem foi encontrado em um córrego na Avenida Transbrasiliana, no setor Bela Vista, em Paraíso do Tocantins. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira. A vítima estava com hipotermia e ferimentos pelo corpo. No vídeo, é possível ver os bombeiros levantando o homem que estava boiando na água. Segundo o corpo de bombeiros, a equipe foi chamada para atender uma pessoa que havia caído em um córrego. Quando chegaram no local, encontraram um homem de cueca e desorientado dentro da água. O homem estava com hipotermia e pequenas lesões pelo corpo. Ele foi levado para o Hospital Regional de Paraíso. Os bombeiros ainda informaram que a vítima foi encontrada sem os documentos e que, durante os primeiros socorros, não falava com a equipe para dar mais informações sobre o que teria acontecido.